Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale, mas primeiro de tudo né, como hoje é segunda-feira já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí e essa semana inclusive né, promete muito afinal vamos ter lançamento de uma nova temporada e já falando desse assunto né, logicamente no vídeo de ontem eu comentei com vocês que se tivesse teaser sendo anunciado pela Epic Games iria ter que ser anunciado hoje tá ligado, já que é segunda, já estamos muito perto aí do final da temporada e não aconteceu, a Epic Games não postou nada aí nas redes sociais oficiais, porém a galera encontrou né, alguns outros vazamentos né, teasers vou dizer assim, em outras plataformas como sempre acontece tá ligado, por exemplo no TikTok, quando tem propaganda já do Fortnite, sempre atualiza um pouco antes tá ligado, tipo uma propaganda da nova temporada e foi exatamente o que aconteceu de novo né, galera pôde encontrar essas duas imagens tá, que significa a mesma coisa né, o texto que tá na imagem da esquerda aparece na imagem da direita lá em cima, que significa Rua do Comércio então né, acredita-se que seja o nome de um novo local aparecendo no mapa né, Rua do Comércio a gente pode ver também um prédio com essa temática neon então né, confirmando agora 100% que os vazamentos ali que tinham acontecido nas últimas semanas na comunidade todos estão corretos né, eu sei que muita gente ainda tava na dúvida se realmente era verdade ou não né, isso aqui confirma que sim né, tudo verdade, a próxima temporada vai ter esse tema neon né tipo mais asiático tá ligado, com essa parada Neo-Tóquio, muito louco né mano nós vamos combinar que acho que é um tema muito legal né, mal posso esperar pra ver como é que vai tá o mapa e outra coisa que também apareceu foi o novo ícone na Nintendo Shopping que também sempre atualiza um pouco antes e sempre dá alguma dica né, já pra gente e dessa vez não foi diferente, a gente pode ver né, que tem ali o ônibus de batalha e no fundo né, também tem essas cores tipo roxinho, neon, certo confirmando mais uma vez que sim né, os vazamentos todos corretos, certo então né, esse vai ser o tema da temporada 2 não vou mentir pra vocês, tô bem empolgado pra ver como é que vai tá o mapa e uma coisa que me chama atenção mano, é que nessa imagem por exemplo a gente pode ver que o prédio né, em neon, ele fica muito melhor à noite, certo afinal né, neon é luzes então combina muito mais com o tema à noite e toda essa parada tipo Neo-Tóquio combina à noite, sabe então talvez mano, não sei, é uma teoria minha isso aqui tá talvez esses locais em neon, talvez os maiores locais chegando aí na próxima temporada com essa temática Neo-Tóquio, sejam somente de noite assim como por exemplo Gotham City, tá ligado, que chegou há muito tempo aí no jogo, na cidade do Batman, ela ficava dentro de uma cúpula e só tinha né, o tema à noite do local, vou dizer assim porque não tinha como fazer Gotham City de dia né, não ia combinar muito bem e exatamente, acho que pode acontecer a mesma coisa agora com esses locais à noite ali né tipo Neo-Tóquio e tudo mais, porque de dia não ia combinar muito bem, tá ligado tipo solzão ali no mapa, a cidade neon, não sei, não ia ficar tão agradável assim talvez, certo, é só uma teoria, a Epic Games né, coloque só essas cidades à noite né dentro de uma cúpula, algo do tipo, não sei né, pode comentar sua opinião sobre isso também e olhem só mano, continuando aqui né, só pra fechar foi encontrado também esse texto junto né, com essas imagens que significa Mega né, confirmando então que o nome da próxima temporada vai ser Mega, Fortnite Mega isso não muda nada né, só o nome que eu queria compartilhar aqui com vocês né, mais um vazamento né, respeito da temporada 2 e manos, um aviso bem importante né, que eu sempre falo aqui no final das temporadas é que essa é uma época muito importante para os criadores de conteúdo, tá ligado então não deixe de apoiar alguém na compra do Paz de Batalha tá apoia algum criador na loja aí com o código dele isso ajuda muito mesmo a gente, beleza, que produza aqui conteúdo pra vocês e se você quiser apoiar aqui o canal, realmente ia ficar muito agradecido mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja inclusive né, você pode postar lá um videozinho no Twitter, certo comprando o Paz com o meu código e tudo mais e marcar que eu sempre respondo a galera pelo Twitter, beleza agradecer muito aí de coração todo mundo que ia apoiar e manos, como todo mundo já sabe né, todas as skins do próximo Paz já foram vazadas são essas aí da tela mas agora também foi vazada pela fonte anônima algumas skins né, tipo ele falou pra gente quais níveis a gente vai poder liberar, tá ligado no caso quais páginas aí do Paz de Batalha a gente vai tá liberando elas olhem só, por exemplo, essa skin aí manos da caveira do lado esquerdo ela vai ser a primeira skin a gente liberar aí na temporada 2 me surpreendendo um pouco até não achei que ia ser logo de cara porque é uma skin que parece ser muito bonita e do lado direito a skin feminina ali vai ser a última skin que a gente vai liberar, beleza essa aí eu acertei né, comentei com vocês que eu achava que ia ser a última porque ela tava muito bem feita né, muito bem detalhada geralmente esse é o padrão assim de skins da última categoria então né, infelizmente é uma skin que eu achei muito bonita vai ser a última né, a gente liberar na próxima temporada e ele também né, comentou a respeito dessas outras duas skins ali ó a skin do lado esquerdo, aquela feminina com óculos 3D pelo que parece vai ser liberado na página 4 enquanto a skin ali que o Shaina chama de Cosmic Ninja né ele não sabe exatamente o nome ainda ela vai ser liberada na página 8 então de 7 skins do Paz na 4 a gente meio que já sabe quando que a gente vai poder liberar as outras 3 a gente não tem ideia né, mas claro vai estar ali no meio do passe isso também né, não é uma informação super ultra útil mas pra galera né, que tipo, demora um pouco pra opar e tudo mais e assim que nem eu tá ligado, que sempre topando só no finalzinho da temporada né, é bom ficar sabendo pelo menos a última skin que a gente libera né aí na nossa conta e outra coisa que eu separei aqui manos é sobre o passe de batalha né ontem foi domingo e tem um Ianzitz né, como sempre ele fala né, respeito dos níveis do passe se a galera tá atrasada ou não né e essa aqui é a última vez que eu vou falar isso aqui nessa temporada tá ligado então olhem só o que ele escreveu aqui essa temporada né, já foi basicamente concluída tá ligado 95% né, vai terminar agora, todo mundo sabe para alcançar o nível 200 do passe de batalha né você precisa estar agora né, no mínimo no nível 194 e se você quer chegar no nível 100 né tem que estar já no nível 97 lembrando que isso aqui né, tirando as missões e agora a Epic Games nessa última semana colocou muitas missões tá ligado missão ali do Creed missão mais ali semanal tem missão ali do The Witcher tem missão para tudo que é lado rapaziada então essa última semana tem até bônus de XP tá ligado sobrecarregado a Epic Games tá dando né, uma bela ajuda para quem quer chegar no nível que deseja então não levem tipo esse dado aqui 100% a sério tá ligado se você tiver por exemplo no nível 180 acredito né, que dá sim para você chegar ainda no nível 200 se você tiver né, bem abaixo do 97 dá para pegar nível 100 ainda né, mas enfim esses dados que ele comenta né só em relação a gameplay média jogada aí pelas pessoas né mesmo assim a temporada já está no finalzinho né comenta aí qual nível você tá se você realmente acha que consegue chegar no nível que você deseja né ainda tem tempo ao menos daquele corre né que você consegue eu garanto né pelo menos fazendo as missões aí todas acumuladas que lançaram na última semana e para finalizar eu quero falar a respeito então né do FNCS nesse final de semana né ocorreu o FNCS e todo mundo que acompanhou né pelo menos 30 minutos de alguma live né com o drop habilitado vai conseguir na conta essa tela de carregamento beleza, acredito né que todas as contas elegíveis já receberam se você não recebeu ainda né fique tranquilo que a Piquimia sempre libera para as contas elegíveis o mais rápido possível né então essa aí foi a última recompensa do FNCS na temporada 2 mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mas nos deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito comenta aí o que você acha a respeito desses teasers vou dizer assim oficiais já da temporada 2 né a gente já sabe o nome aí de um novo local que dá para confirmar já né que vai ser realmente um tema ali neon no mapa certo Neo Tóquio vamos ver se vai ser tipo locais realmente só à noite porque de noite combina com isso tá ligado e outra coisa será que se chegar né tantos locais novos assim talvez a Epic Games faça um mapa só de noite ao invés de fazer os locais só à noite assim dentro de uma cúpula como foi Cidade do Batman fazer o mapa inteiro só à noite ia ser muito louco também né eu não lembro disso já ter acontecido alguma vez né mas enfim né quem sabe a Epic Games lance uma temporada diferenciada né só de noite aí na temporada 2 né mas enfim né pode comentar o que você acha desses vazamentos e tudo que a gente já sabe da temporada 2 também então é isso mano Zaqueira abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui seamã e e and e e Obrigado.